Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de Polícia de Classe Especial Aposentado, com pós-graduação em Psicanálise Clínica. Hoje falarei da diferença entre a psicanálise freudiana e a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Procurarei dizer quais os motivos principais da sua divergência entre esses dois pilares da Psicologia Profunda. Carl Gustav Jung, quando conheceu Freud, já tinha uma bagagem científica, já tinha defendido tese na Universidade da Suíça, tinha sido diretor durante um grande tempo, tendo uma grande experiência clínica psiquiátrica num sanatório lá na Suíça. Quando soube das ideias da psicanálise e que Freud se reunia com alguns companheiros seguidores da sua teoria psicanalítica na quarta-feira na Áustria em sua casa, resolveu participar dessas reuniões das quartas-feiras que era liderada por Sísimo Freud, em que ali ele desenvolvia e discutia os fundamentos da psicanálise psicanálise criada por ele. E às vezes, nessas reuniões, alguns dos membros apresentavam trabalhos na linha psicanalítica ortodoxa. Jung começou a frequentar e para Freud Jung que seria uma grande aquisição. Primeiro que era um dos poucos membros non-judeus do grupo, porque Jung era suíço. Tinha também Ernest Jones, que foi posteriormente seu biólogo, que era inglês. Além do cabedal intelectual de Jung, que somaria e seria melhor para divulgação da sua teoria psicanalítica. Uma das principais diferenças, apesar de todas as duas teorias trabalharem sobre o inconsciente, só que a de Freud dava ênfase mais aos impulsos sexuais, a repressão sexual. Jung utilizava um vocabulário mais atenuado, mas o que realmente diferenciava entre essas duas teorias era mais um ponto de vista filosófico dos dois cientistas. Jung era espiritualista, e Freud era materialista convicto, que até os últimos dias da sua existência permaneceu fiel ao seu materialismo. Freud, sendo Freud uma das causas, inclusive um dos pioneiros, melhor dizendo, da eutanásia, ele próprio pediu que seu médico de cabeceira, quando ele não resistisse mais, desse uma dose de morfina para que ele mergulhasse em sono profundo e morresse. Era um trato que ele fez com o seu médico de cabeceira, porque Freud, como todos sabem, sofria de um câncer na laringe. O que divergiu, principalmente, que causou o rompimento de Freud e Jung, foi realmente as suas ideias filosóficas. Freud não aceitava de modo nenhum o misticismo de Jung. Inclusive, uma vez, eles estavam discutindo sobre seus pacientes, sobre problema da premonição, de alguns pacientes que estavam enfermos e que teriam sonhado ou predisse a sua morte. E havia uma grande coincidência que eles morriam posteriormente, como se previsse, de certa forma, o futuro. E numa dessas discussões científica e filosófica, entre ele e Freud, Freud discordando e dizendo que era mera coincidência, e Jung, Jung atribuindo um poder sobrenatural com uma percepção sensorial, houve um baque no armário, na sala em que ele estava. Jung, Jung, que interrompeu a discussão entre os dois. Porém, esse baque não tinha nenhum sinal de pedra, nem de nada que pudesse ter causado aquela zoada. Naquele momento, Jung falou, viu Freud e Freud apalideceu. Daqui a partir daquele momento, as divergências que estavam se acumulando através do tempo, terminou o rompimento entre eles. Freud evitava até de falar com Jung. Carl Gustav Jung era um místico. Inclusive, um dia um entrevistador perguntou a Carl Gustav Jung se ele acreditava em Deus. Ele simplesmente disse, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus dentro de mim. Era de um misticismo. A própria tese, na sua graduação na faculdade de medicina de Jung, foi sobre temas, vamos dizer assim, que hoje podemos chamar de parapsicológicos, ou como antigamente se chamava metapsíquicos. Porém, Jung desenvolveu um método de terapia que, em alguns aspectos, ele parecia com o de Freud, com uma associação de ideias, interpretações dos sonhos. Só que Jung sempre intercalava as suas análises com ideias místicas. Uma vez ele chegou a afirmar a um certo indivíduo que ele nunca deixava, ao analisar um paciente, sem saber seu signo astrológico. Ninguém, todo mundo sabe, as investigações que Jung fez sobre...